A senhora trabalha aqui no Bolsa Família? Trabalho, senhor. Pronto, eu queria saber, por que foi que o meu Bolsa Família veio negado? Qual o seu nome? É raio da resenha oficial. Pronto, aqui no sistema do Bolsa Família tá constando que o senhor tá no cadastro de reinato da resenha oficial. Eu não tô acreditando, aquela capivara ainda não me tirou do cadastro. E ela é o que sua? É minha ex. Ah, pois pronto, meu amigo, o senhor ainda tá no cadastro dela. E foi por isso que foi negado? Foi por isso, não tem como uma pessoa receber duas vezes, né, meu amigo? E agora, como é que eu resolvo essa situação? O senhor vai falar com ela. Oxê, ela não vai querer me tirar, não. Ah, senhor, então tá muito simples de resolver. Tá. O senhor é tão novo, tem uma boa presença, só arrumar um emprego, rapaz. Oxê, eu não gosto de trabalhar, não, eu vivo na rua. Vixe, Maria, a coisa tá ruim. Se tem uma coisa que eu não gosto é de botar força, viu? Pode ter sido por isso que sua mulher lhe deixou, né? Não, ela também não gosta de trabalhar, não, ela também vive de Bolsa Família. Sim, mas a mulher pode, né? Já o homem não pode, não. Oxê, tu não pode por quê? Oxê, 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 oxê